Uma bruxa está transformando todos os mobs em mutantes Pode ficar tranquilo, Enzo, eu vou deixar super protegido aqui a nossa casa, hein? Pro nosso primeiro hack, eu vou tá cavando um buraco de 5 blocos Isso porque são mobs mutantes, ou seja, eles são mobs que são extremamente grandes E vai ficar mais ou menos assim Depois vamos colocar água apenas aqui nas bordas Pois como vocês podem ver, a água vai escorrendo desse jeito aqui E pode ficar tranquilo que não é só isso Pois aqui existem esses espinhos de diamante E pode ter certeza que esses espinhos são extremamente fortes, olha isso É, certo que esses aqui são os zumbis comuns, né? Eu não quero nem ver como que vai ser com os mutantes Então é por isso que eu não vou fazer só uma camada Eu vou fazer 4 camadas de espinhos Existe esse item aqui E nele a gente consegue tá prendendo os mobs desse jeito Fora também que eles começam a receber dano E aparentemente é bem pouquinho, né? Mas o importante é eles não tá invadindo minha base A bruxa já saiu da sua casa em busca de mobs Parando pra pensar que o Enzo tá fazendo ali, velho Ele tá olhando pro nada Ô, Enzo, tá tudo bem com você, velho? É, enfim, ele deve tá com muito medo Esse hack aqui pouca gente sabe Isso porque a gente usa esse bloco que tá logo aqui na minha mão Calma aí que o bloco de mel é muito bom Mas ele só é bom se você cavar um buraco mais ou menos assim Com dois de altura Depois se você colocar os blocos de mel tudo aqui embaixo E simplesmente cair aqui Se liga só Eu literalmente tô apertando o pata pulando Mas eu não consigo tá saindo É, obviamente, eu só consigo tá saindo se eu quebrar Mas como eles são mobs mutantes É, na real não sei se eles quebram blocos ou não Então vamos lá então Fazer mais um buraco por aqui Aqui está o buraco Então só falta colocar o bloco de mel Desse jeito aqui E a gente tá testando Eu tenho um monte de mob por aqui E bom, aparentemente Eles não tão conseguindo passar nem da primeira Que é do bloco de mel Eita Conseguiram É, mas pararam do espinho Precisamos de muito mais hacks Pra deixar isso daqui ainda mais seguro E pra deixar isso daqui ainda melhor Eu quero que eu tá colocando um ejetor virado assim pra cima E aqui dentro vai ter uma poção de veneno Só que prolongada Isso quer dizer que o quê? Se a gente pisar por aqui Se liga só A poção ela vai vir, vai vir, vai vir E simplesmente vai cair aqui no chão E se o mob passar Obviamente ele vai tá pegando veneno Então obviamente eu quero tá colocando isso daqui Em toda a nossa base Simplesmente agora temos que tá enchendo Todos esses ejetores com É, veneno Utilizando lava e também o alçapão de ferro A gente consegue fazer uma das melhores trepes A gente coloca o alçapão de ferro Dessa maneira aqui E bem aqui no meio A gente coloca uma e duas lavas Como vocês podem ver A lava simplesmente não vai espalhar pros lados E obviamente ela funciona Tá, uma coisa que eu quero ver Se a gente fazer um bem grandão Do tamanho aqui da nossa base Será que vai funcionar? Tá, deixa eu ver 3, 2, 1 e Mano, tá funcionando! Meu amigo, funciona mesmo! Hehe, esse daqui vai ser muito bom Então bora colocar essas lavas Que eu já quero tá vazando Nosso próximo hack de proteção Agora que eu reparei Eu tô trabalhando duro aqui E é isso Você só fica aí parado, rapaz É, mas eu te entendo Você tá com medo, né? Não faz mal não Não faz mal O Hurtão aqui vai conseguir tá vazando Várias trepes Agora ela tá transformando Qualquer mob que vê pela frente Em mutantes Agora que é tudo em volta Eu quero colocar simplesmente Essas rosas do Wither Pode parecer que não Mas essa plantinha aqui Dá muito dano Cara, agora que eu percebi uma coisa Isso daqui não ficou nada bonito É, mas o importante é tá protegendo Não fica bonitão Eu tava com uma ideia De colocar cactus aqui em volta Só que eu lembrei Que não dá pra você colocar Um cacto do lado do outro E é, isso daí é meio complicado Então é por isso que eu tenho Eu tenho esse cacto com uma cara Sim, é literalmente Um cacto com rosto Só que vocês já perceberam Uma coisa diferente A gente consegue tá colocando Na grama E não é só isso A gente consegue tá colocando Literalmente Um do lado do outro Fora também Se eu pisar aqui em cima Se liga só Vamos tomar um dano Junto com a rosa do Wither Isso daqui é muito bom Não, 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 não De verdade Eu quero fazer umas três camadas Só disso daqui Já coloquei aqui em todos os lados Só que agora eu quero ver Mano Esse treco aqui tá funcionando Mano, é o que? Eles tão tudo ali no cacto Eu acho que até agora A melhor coisa que a gente colocou Foi esses cactos Pois simplesmente Eles não conseguem subir nem em cima Pode ter certeza Que o Hector aqui tá bem Tá, já percebi que as aranhas Conseguem chegar até aqui longe É, a aranha se tiver Vai ter um problema E se colocamos aqui Alguns cactos diferenciados Por que não colocar uma TNT? E essa TNT Simplesmente é muito diferente Porque ela não explode nada Ela só solta os espinhos Que tem no cacto Mano, esse daqui é muito Muito bom A ideia é fazer uma camada Gigantesca dessas TNTs Já que elas não explodem nada Eu posso colocar uma Do lado da outra Tranquilamente Anoiteceu E a bruxa já tá quase chegando E com um exército grande De mobs mutantes Pelo amor de Deus Isso Calma aí Calma aí Calma aí Você escutou essa? A bruxa já tá vindo, véi Eu tive algumas ideias Pra nossa segurança Eu quero tá colocando aqui Algumas câmeras ao redor Da nossa casa E eu vou até mesmo Fazer uma torre assim Gigantesca E nesses lados A gente consegue ver tudo Então tanto de frente De lado de costas Se a bruxa aparecer A gente vai saber Só que essas câmeras aqui Elas não vão funcionar Desse jeito Até porque eu quero tá fazendo Uma sala de câmeras Logo aqui embaixo Mais ou menos Mais ou menos Com um espaço assim E a gente vai colocar aqui Algumas engenhocas E fora também Que aqui em cima Eu quero tá colocando Um alçapão Com uma alavanca Então é, Enzo Cês escutam, né, véi Se cê viu o mob mutante aqui É só apertar a alavanca E sai fora E bom Aparentemente Tá funcionando tudo Normal as câmeras Então eu quero tá fazendo O próximo hack Mas véi Ela já tá muito perto Só que pro nosso próximo hack Eu quero tá fazendo aqui Uma sala E essa sala Vai ser minha rota de fuga Então a gente tem que cavar Um túnel bem grande Até a gente sair De perto da nossa casa Ó, a gente já consegue tá passando Aqui perto Dos blocos de mel Tá, tá Então a gente tá perdendo a saída Agora sim eu já tenho Minha rota de fuga É só colocar um barquinho Que a gente vai direto Nesse corredor todo de gelo E a gente para aqui E aí a gente tem que ficar Nadando até o final É, é, é Nem tanto Porque acabou a água Mas logo aqui no finalzinho A gente vai conseguir sair Nada mais, nada menos Do que fora da nossa base Ficar ainda mais protegido Deixa eu tá colocando Um alçapão de ferro aqui Pra ninguém conseguir abrir Isso daqui tá ficando Muito, muito seguro Meu Deus Já tá de noite Ai, eu tomei a flechada Que é isso Ué, o que aconteceu Eu acho que são as TNTs Elas tão tudo sendo acionadas Caraca, velho Tem um mutante ali Um zumbi gigantesco Tá, o zumbi Eu acho que ele não tá conseguindo ver Ele ficou preso ali na lava Ai, não É muita flecha Eu tenho que tomar cuidado também Esses espinhos Que tão saindo das TNTs São muito perigosos Meu amigo Olha o tanto Que isso E eles tão fazendo um barulho Nossa, eu tô ficando com medo Desse barulho Mas tá funcionando A gente só tá tomando Um pouquinho de dano Tem até mesmo um esqueleto gigante Por ali Olha lá Eles ficaram todos presos no mel E simplesmente tão tomando dano Haha, tá funcionando Tá funcionando É impressão minha Tem alguns que estão até fugindo por ali Olha, enquanto isso O nosso sistema ali De envenenamento Tá funcionando Tá caindo veneno ali Em todo mundo Calma aí É impressão minha Parece que eles quebraram ali O que? Eles quebraram os blocos Haha, mas já ficou o Didier Já ficou o Didier Eles tão muito bravo ali Didier Ninguém sobrevive aqui Isso, conseguimos Agora sim a gente tá seguro Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau